Olá, boa tarde. A partir de agora, o cidadão tem disponível mil serviços públicos pela internet. Em menos de dois anos, o governo digitalizou o acesso da Carteira de Trabalho Digital e da CNH, além do auxílio emergencial. Mais de 81 milhões de pessoas já são usuárias do portal gov.br e podem obter informações e solicitar serviços sem precisar sair de casa. Uma economia de cerca de 2 bilhões de reais por ano. A meta é chegar a 100% de digitalização até o final de 2022. O Brasil registrou o melhor resultado da história na Olimpíada Internacional de Matemática. Ficamos à frente de países como Japão, França, Canadá e Alemanha. Guilherme, Guilhermo, Pablo. Três jovens que têm em comum o gosto pelas ciências exatas e medalhas em Olimpíadas Nacionais e Internacionais. Representar o Brasil nesse tipo de competição é incrível. Poder ter essa chance de mostrar tudo o que eu estudei, tudo o que todo mundo que estava à minha volta me ajudou a conquistar, onde isso chegou. Para mim é uma grande vitória que mostra que eu realmente tenho esse potencial de se dedicar a um objetivo e conseguir conquistar algo para o país. E nem a pandemia do coronavírus atrapalhou o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Conhecimento. Com uma medalha de ouro e cinco de prata, o Brasil ficou em décimo lugar na Olimpíada Internacional de Matemática à frente de países como Japão e Alemanha. Este é o melhor resultado da história e o Brasil se consagrou como bicampeão na Olimpíada Internacional de Economia com três medalhas de ouro e duas de prata. A gente colocou um novo padrão para os próximos times do Brasil. Eles têm que estar todos no top 10. A gente agora vai ter que ser um país de primeiro mundo na matemática. O ministro Marcos Pontes recebeu o time vencedor e disse que trabalha para que o Brasil tenha cada vez mais medalhistas nas Olimpíadas. Levar a ciência e tecnologia para as escolas de ensino fundamental e médio, treinar ou formar professores de ciências, que também é outra coisa importante, incentivar clubes, clubes de ciências, astronomia e outras áreas afins, robótica e etc. Então nós temos uma série de problemas. E as Olimpíadas, logicamente, nós temos diversos tipos de Olimpíadas aqui. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro apresentou os estudantes medalhistas e falou sobre a importância da educação para o país. Vocês aqui são motivo de orgulho e satisfação para nós. É sinal que mais gente realmente que entende de economia e sabe como lidar com esta questão, são tão sensível, vocês poderão em muito nos ajudar no futuro do Brasil. A gente fica por aqui. Eu volto na próxima edição. Tchau!